E aí galera, nesse tutorial eu vou ensinar os básicos de uma manipulação ou fusão de imagens. Vou dividir em dois vídeos. No primeiro eu vou demonstrar como ambientar um modelo sobre o fundo, ajeitando as cores dele, etc. E no segundo vai ser a parte da iluminação, sombras e alguns retoques. Então vamos lá. Vou fazer uma cópia aqui no fundo. E agora vamos escalar a imagem do modelo. Irei deixar o link das imagens usadas aqui na descrição do vídeo. Agora vamos ajustar o modelo sobre o fundo. Pronto. Vou diminuir as laterais aqui na imagem toda. Agora vamos na camada do modelo e rasterizar a camada. Agora vamos em imagem, adjustment, matte color. Aqui em sourcer, vamos selecionar o projeto. E aqui em layer, vamos selecionar a layer 1. Assim jogando as cores do fundo na camada do modelo ali. Vamos fazer uns ajustes aqui. Vou deixar o fade em 70 e colocar a luminance em 40. Depois disso é só dar ok. Agora vamos em filter, camera hall. O que vamos fazer aqui é aumentar os detalhes da imagem do modelo. Para encaixar melhor com o fundo. Vou aumentar aqui em clarity. Um pouco. Depois vamos em detalhes em cima e aumentar aqui também. Agora é só apertar ok. Vamos voltar agora para o fundo. E convertê-lo em objeto inteligente. Assim. Depois vamos em filter, blur, gaussian blur. Vamos dar uma desfocada de leve no fundo. E depois vamos tirar um pouco do desfoque perto ali do modelo ali. Com a máscara marcada da camada, é só pintar de preto para tirar. Vamos agora a ajeitar mais as cores do modelo. Vamos aqui embaixo. Depois em gradient map. Clique aqui para vincular a camada mais baixo. Seria a camada do modelo. E clique aqui para mudar as cores. Na primeira cor vamos colocar um meio laranja, meio amarelo. Que é a cor que faz mais parte do fundo. E na segunda vamos escolher a cor preta. Depois vamos mudar aqui para soft light. E vamos diminuir a opacidade do gradiente. Repare que a cor do modelo já se encaixou melhor com o fundo. Só fazendo essas duas técnicas. Mas vamos tentar melhorar isso. Vamos lá embaixo novamente. E adicionar uma curva. E novamente vinculando na camada abaixo. Aqui vou fazer pequenas alterações. Sempre com a ideia de ambientar o modelo sobre o fundo. Vou diminuir um pouco aqui a opacidade também. Ajeitar só mais um pouco aqui. Vamos colocar mais um gradiente map. Vamos lá. Agora um preto e branco. Vamos deixar em soft light. E diminuir novamente a opacidade. Vou colocar um último gradiente map aqui. Vamos usar esse daqui mesmo. Mudo aqui para luminosity. Pronto. As cores do modelo já estão bem melhor adequadas sobre o ambiente. Vamos aqui na camada do modelo. E na ferramenta blur tool. Quando o fundo está meio desfocado. Eu gosto de desfocar as bordas no modelo também. Para melhorar a interação dele com o fundo. Vou dar uma acelerada aqui. Vou dar uma ajeitada nessa parte aqui. Que eu não percebi quando fiz o recorte da imagem. Rapidinho. Vou dar uma dica para quem gosta de postar as imagens no Facebook. Vem aqui em imagem. Images size. O que vamos fazer aqui é mudar o maior valor da resolução para 2048. Com isso a qualidade não é tão degradada quando posta no Facebook. No final da segunda parte. Irei mostrar como salvar em um formato bom para ser postado no Facebook. Então galera. No próximo vídeo. Irei completar essa manipulação. Ensinando iluminação, sombra e outras coisas. Até o próximo. Valeu.